Olha só, Ricou, um outro assunto que agitou essa semana aqui, que eu gostaria da sua análise, saiu uma pesquisa, uma tabela de quanto cada piloto trouxe de prejuízo às suas equipes por conta de batidas, acidentes e falhas, quando estavam nas suas mãos. E a gente achou estranho porque não há uma fonte muito confiável em relação a esses números. Vale lembrar que nessa tabela nós temos a liderança, podemos dizer assim, do Logan Sargent, da Williams, que teria trazido 3.906.000 dólares de prejuízo à Williams por conta de suas batidas. Na segunda posição desse ranking estaria Lance Stroll com 2.609.000 dólares de prejuízo. Sérgio Pérez, terceira posição, 2.459.000 de prejuízo. E aí a lista segue com Pierre Gasly, Alexander Albon, Piastro e tal. A lanterna dessa lista seria de Max Verstappen com apenas, também entre aspas, 220.000 dólares, seguido por Fernando Alonso, 350.000 dólares, e Lewis Hamilton, 525.000 dólares. E aí muita gente pegou isso como verdade até, eu estava vendo gente acreditando nessa lista. E eu gostaria de saber, Rico, você batendo o olho nessa lista, você acha que dá para acreditar que um piloto possa realmente ter trazido esse tipo de prejuízo às suas equipes por conta das suas batidas e falhas quando eles estivessem com o carro em mãos? Então, eu dei uma olhada como é que eles construíram essa tabela aí, e a única coisa que a gente não tem como, como é que fala, julgar, são os preços que eles consideraram para cada peça do carro, sabe? Tipo assim, botaram ali front wing, por exemplo, 125.000 dólares. Ok, são preços que você discute com o dinheiro aqui, com o dinheiro ali, aí é uma média que sai ali do chapéu, e isso aí é um valor que sai meio que baseado em muitas teorias e que é muito aleatório, sabe? Se você comparar uma front wing da Red Bull, ela custa muito mais caro que uma front wing, por exemplo, da Alpine, digamos assim, sabe? Dependendo do tanto que você colocou de gente, de detalhe, de material, de não sei o quê, o preço pode ser diferente. Eu acho que, quantitativamente falando, esses preços aí estão errados, sabe? Com certeza, não é justo. Mas, qualitativamente falando, essa tabela está certa, porque eles fizeram, no final das contas, eles contaram ou contabilizaram o número de peça de cada tipo que cada piloto quebrou, sabe? E estava ali, cada piloto, o número de front wings, de floor, de asa traseira, de não sei o que, suspensão e não sei o quê, e rodas e tal, e foram meio que contando a quantidade de peça quebrada e foram estimando o preço por cada peça. Preços até que você procura na internet, eles colocaram um preço que não é tão... É realista, mas não é preciso, sabe? Então, no final das contas, dá ali um valor absurdo, que não é tão absurdo assim, mas acho que se eles fizessem um ranking só do número de peças, seria mais justo, assim, sabe? Se contasse... Pontos em relação a cada peça que quebrou ali, a classificação seria mais ou menos a mesma, mas sem essa conotação financeira que não é justa com os pilotos, sabe? Mas o fato é que é sim, se você contar o número de peças que cada piloto quebrou, a gente vê que o Logan quebrou coisa pra caramba. Mas só pra também... Outra coisa que não é justo nessa conversa aí, é que quando você quebra uma asa dianteira, por exemplo, se você só arrancou o endplate, você conserta ela. Se você só deu a pancada de frente, alguma coisa assim, você ainda conserta ela. Então, quando o cara quebrou, falou, ah, quebrou três asas dianteira, na verdade, pode ser que foi a mesma, que ele quebrou três vezes, sabe? Então, depende, depende de muita coisa, mas, mais uma vez, quando você vê ali o geral, se você colocar ali o número de pancadas e peças, você vê isso aí. E outra coisa que seria interessante fazer é o número de voltas a menos que ele não fez, ou de horas a menos que ele não testou, sabe? Que ele não fez na sexta-feira, sabe? Porque isso é outra coisa que você veria também, que pilotos mais, como o Max, com certeza, é muito mais confiável. Então, são pilotos que não abandonam, que ficam fora do problema, até porque estão na frente também. O Max tem essa vantagem também de não quebrar tanto, porque saindo ali com dois, três pilotos em volta e depois ficando com o ar livre é muito mais fácil do que o coitado que largou em décimo sétimo e teve três, quatro pancas na frente e o cara não consegue desviar das peças, né? Então, é tudo meio relativo, mas, mais uma vez, não dá para negar que o Logan é o campeão do Destructors Championship. E você acha que é mais uma pressão contra ele? Na sua opinião, se você fosse o James Wallace, trocaria de piloto para 2024? Poderia ser até o Felipe Drogovic, que está na briga, né? Qual é a sua opinião? Tem que entender, depende. O que várias vezes também acontece de você... Você pode ser um azarão também. Você pode estar sempre na hora errada, tentando fazer a coisa certa, mas na hora errada e acaba sobrando para você, que nem o Bottas, que nem o Magnussen, que na última corrida foram destruídos ali por outros concorrentes. Então, não é realmente a culpa deles diretamente, mas estão ali na tabela também. Mas o Logan, ele vem cometendo bastante erro, sabe? A gente até esquece que na Fórmula 3, ele estava competindo pelo título com o Piastri, sabe? Então, você fala, pô, não é possível que os dois estavam competindo ali para ser campeão do mundo de Fórmula 3 e agora tem essa diferença gigantesca entre os dois no que a gente vê acontecer na pista, sabe? Então, é realmente muito difícil, mas o pessoal, ninguém entende melhor do que está acontecendo com o Sargent do que ele e a equipe dos engenheiros dele, assim, sabe? Que pode falar para o Team Principal, falar para o James, ó, isso, isso, isso é fato, botar na balança do que está acontecendo, sabe? E depois eles vão julgar. Mas eu, hoje, eu não tendo essas informações, mas vendo as coisas que acontecem, e vendo a reação dos outros pilotos em relação a isso, eu colocaria o Liam Lawson, com certeza, no lugar dele, na Williams, por exemplo, sabe? Que é um cara que fez ali quatro corridas e que tinha motivo para fazer cagada e não fez nenhuma, sabe? Ou fez muito pouca. Então, se tiver que colocar isso na balança, eu colocaria assim. Infelizmente, o Felipe não pôde mostrar do que ele é capaz... Não digo na Fórmula 1, porque ele testou, e a gente sabe que ele é rápido, mas numa corrida já muda bastante, sabe? Eu lembro, e mais uma vez, não estou querendo, de forma alguma, dizer que o Felipe não é capaz de fazer, de pegar uma Williams. Eu estou torcendo para que ele pegue essa vaga se a gente conseguir, se eles trabalharem nesse sentido. mas, sim, Fórmula 1, a gente já viu muito piloto campeão da Fórmula 2 chegando na Fórmula 1 e não fazendo tanto quanto a gente imaginava, a gente esperava, sabe? E inversamente, sabe? Eu já vi pilotos que na Fórmula 2 não era nada... Tipo, estava ali brigando pela terceira, quarta colocação, e na Fórmula 1 estão andando muito bem, sabe? Então, vamos ver o que ele escolhe ali, mas, sim, ele está com uma pressão ferrada, e eu acho que é pouco provável ele continuar.